Fala turma, bom dia. Hoje é caminhada por aqui no sertão, viu? Tamo dando uma caminhada com a tropinha aí hoje. Bora, Bernardo. Manda um alô pra galera aí, da Beto Vip. Hein? Tô dando uma caminhada na tropa aí hoje. O sertãozão tá seco aqui na Lagoas, hein? Um fã em Deus, um fã em Deus, Nossa Senhora aí. Tenho certeza que nesse cinco, dez dias vai mandar chuva com força pra gente. O negócio aqui tá meio sofrido. Mas vai dar certo, só ter fé. Tamo na caminhada aqui que semana que vem tem corrida. Lá em Campo de São Francisco. Ô, ô, ô. Quem é? Fé em Deus, tamo lá. Tchau. 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 Tchau.